Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é como ele ou ela está encarando o seu silêncio. Energia da mesa é da mãe Inhansan. Coloque os seus pedidos para a mãe Inhansan, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da mãe Inhansan na sua vida. Pessoal, é uma tiragem generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, então você adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta. Ao sábado, só até às 14h. O único canal que responde no mesmo dia. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Como ele ou ela está encarando o seu silêncio, você que resolveu ficar quietinho ou quietinha, não fala mais com essa pessoa, está dando um gelo. Vamos ver como essa pessoa está. E eu só te peço que você compartilhe esse vídeo, ok? É de graça, não paga nada. Vou tirar também um conselho da espiritualidade para você. Vamos ver qual é o conselho. Ah, e também tem meu site, gente. É o ciganoeagle.com.br, tá? Dicas de banho, orações e simpatias. Opção número 1 é o cristal roxo. Opção número 2 é o cristal da cor vermelhinha aí, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o nosso vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Para você que escolheu o cristal da cor roxa, como ele ou ela está com o seu silêncio. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está afastado ou afastada, para quem terminou um relacionamento, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa sério, mas hoje não está mais com essa pessoa, tá? Bom, começamos aqui com o Seis de Paus. Como essa pessoa que está afastada de você, ou afastada, está com o seu silêncio? Hoje, a carta Seis de Paus fala que essa pessoa, hoje, é uma pessoa que esse distanciamento está fazendo essa pessoa buscar algum tipo de ajuda espiritual. Essa pessoa está realmente querendo saber notícias suas, está buscando orientações. Esse ser humano aqui entende que ele ou ela quer resolver os conflitos que vocês tiveram. Exatamente. Você e essa pessoa tiveram algum tipo de conflito que levou realmente à separação, ao afastamento. Tiveram algum tipo de problema. Umas pessoas mais sérias, outras pessoas foram envolvimento de familiares, outras pessoas, foi envolvimento de terceiras pessoas sem ser família, alguma coisa aconteceu que trouxe realmente a uma confusão. E essa pessoa entende que hoje, a energia atual é o melhor momento para essa pessoa realizar um desejo, que ele ou ela ainda tem. Qual seria esse desejo? De uma reconciliação, tá? De ter uma forma de resolver o que aconteceu. E essa pessoa tem em mente a ideia de te trazer algum tipo de notícias, tá? Se corresponder com você, acreditando que vai ter uma notícia favorável. Notícia essa que seria um amor retribuído. Ou seja, essa pessoa ainda acredita que você pode ter sentimento por ele ou por ela. Essa pessoa acredita ainda que tem assuntos entre vocês que tem que ser falado, tem que ser conversado. E essa pessoa vai buscar, tá? Ter essa conversa com você, acreditando nas possibilidades de uma resolução da história de vocês. História essa que esse ser humano ainda acredita que não tenha acabado. Por mais distante que vocês possam estar, por mais tempo que vocês possam estar sem se falar, sem ter notícias, essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês conversarem, de vocês resolverem a situação de vocês. Essa pessoa tem isso na mente como uma realização pessoal. Essa pessoa acredita que o dia que sentar com você, para conversar, para trazer aí uma reformulação na situação de vocês, essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês se acertarem e ele ou ela ter essa realização pessoal. O dois de ouros fala que essa pessoa não vai medir esforço para criar possibilidades, tá? Para vocês terem uma conversa. Conversa essa que vem com um pedido de desculpa, vem com um pedido de uma oportunidade para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa acredita que se você der uma oportunidade a ele ou a ela, vai ser diferente, essa pessoa vai agir de uma forma diferente. Então essa pessoa vai sim te pedir uma segunda chance, essa pessoa vibra essa energia de pedir essa segunda chance a você. Vejo que esse ser humano não vai medir esforço para que isso aconteça. Essa pessoa quer voltar a ter uma amizade com você, seja ela colorida, seja ela como for. Porque essa pessoa ainda gosta de você, independente da história de vocês, e vai fazer com que, vai criar algum tipo de situação para buscar uma oportunidade de se aproximar de você. Independente da história de vocês, independente da atual história que esse ser humano viva nesse momento, tá? Essa pessoa vai se movimentar, o Seis de Ouros fala para a gente que essa pessoa hoje não vai te proporcionar um relacionamento desigual. Caso essa pessoa volte para a sua vida, vai demonstrar interesse, atenção, amor, vai demonstrar sentimentos. Porque essa pessoa sabe que pecou por não demonstrar. Essa pessoa sabe que se vocês não estão juntos, ele ou ela tem uma parcela de culpa, tá? Por isso que vai se mexer no intuito de resolver essa situação de vocês, aonde o ser humano vai sim demonstrar o que sente. Existe uma atração, existe desejo, por isso essa pessoa vai lutar para fazer as coisas diferentes. O Valete de Copas fala para a gente que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão ter algum tipo de notícias fresquinhas. Você vai saber alguma coisa desse ser humano num curto prazo de tempo aí. Ou seja, essa pessoa te vigia, tem o desejo de renovar as coisas entre vocês, e essa pessoa possivelmente vai se declarar para você. Oito de ouros. O que estava parado, que parecia que não ia chegar a lugar nenhum, haverá uma movimentação que vai favorecer você que está vendo esse vídeo. Logicamente, se você acreditar. Se você não acreditar, é impossível alguma coisa acontecer. Três de Copas fala o seguinte. Você que foi traída ou traído, essa pessoa escolheu uma outra pessoa, ou está com alguém, essa pessoa se arrepende amargamente por isso. Por isso que a espiritualidade, através da mãe e a sã, manda te dizer que essa situação não acabou. Para quem quer, logicamente, você ainda vai ter essa pessoa. Independente da história que essa pessoa possa estar vivendo, essa pessoa regressa para os seus caminhos porque tem sentimentos e amor por você. Essa pessoa, quando virou as costas para você, o oito de ouros fala que essa pessoa virou as costas sentindo amor. E tem o desejo de renovar a vida dele ou dela. E quando essa pessoa pensa em renovação, essa pessoa pensa em ter uma concretização com você. Você é a pessoa que ele ou ela acredita que possa trazer felicidade. Então, gente, como essa pessoa está encarando o seu silêncio? Com medo. Com vontade de se aproximar. Com vontade de resolver essa situação. Essa pessoa tem sentimentos e o fato de você estar em silêncio, você está mexendo com o psicológico dessa pessoa. A ponto de fazer esse ser humano tomar algum tipo de decisão. Então, para você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa vai se mexer sim. Para quem quer, logicamente. Quem não quer, não perca o tempo de escrever que não quer. Não faz sentido nenhum. Estou fazendo a tiragem para quem deseja. Para quem acredita no amor e quer. Só você sabe o que vale a pena para a sua vida. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Como essa pessoa está com o seu silêncio? Bom, vocês estavam dando início a algum tipo de relacionamento. Você estava tentando conhecer alguém. Vocês estavam se falando. E do nada essa pessoa se fechou. Se fechou porque essa pessoa estava resolvendo algum tipo de conflito com alguém. Essa pessoa quer ficar realmente liberada ou liberado para poder prosseguir com você. Então, não é falta de vontade. Essa pessoa tem um desejo de te conhecer ainda melhor. Tem um desejo de deixar a história de vocês acontecerem. Vai buscar um equilíbrio para essa situação, tá? Vai te pedir uma segunda chance, uma outra oportunidade, para vocês darem continuidade a essa amizade. Essa amizade pode ficar colorida. Pode sim ter um relacionamento, tá? Essa pessoa deseja isso. Veja esse ser humano se movimentando, demonstrando atração física, correspondendo à vontade que você tem. Possível declaração, possíveis elogios acontecendo, troca de mensagens acontecendo, encontro acontecendo entre vocês. E as coisas acontecendo de uma forma que você, começando a ter uma colheita do que você quer com essa pessoa. Muitos de vocês iniciando um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa acredita que vai alcançar esse objetivo, que é ter um relacionamento com você. Essa pessoa te vigia e procura saber mais sobre você. Para quem é um triângulo, um quateto ou um quinteto, essa pessoa está encantada ou encantada com você. Veja essa pessoa dando continuidade a essa amizade colorida. E para algumas pessoas, até você virando um relacionamento dessa pessoa sério, tá? Essa pessoa tendo que tomar decisões. Para quem não é triângulo, desconsidera. Mas eu vejo essa pessoa muito preocupada com o seu silêncio, porque você se afastou. Por isso, se movimentando para que aconteça de novo o relacionamento que vocês vinham tendo. O Oito de Copas fala que essa pessoa sente felicidade em estar com você e vai buscar esse romance ainda mais. Forte, hein? Para você que está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, noiva, noiva, namora sério. Como essa pessoa está com o seu silêncio? Essa pessoa sabe que vocês estão passando por momentos de conflito, momentos de opiniões diferentes. Mas essa pessoa está incomodada ou incomodada com o seu silêncio. Vai ceder algumas coisas que você pediu. Vai seguir orientações que você pediu para equilibrar a situação de vocês. Essa pessoa te ama muito, tá? Essa pessoa é uma pessoa que quer prosperar com você. Eu vejo uma movimentação favorável onde essa pessoa vai se declarar para você. O amor de vocês ficando cada vez melhor. À medida que vocês vão cedendo, cada um cede um pouco. E aí, o que acontece? A estabilidade fica cada vez maior. Eu vejo uma conclusão de planos. Para quem quer casar, vocês vão casar. Para quem quer noivar, vocês vão ficar noivares. Eu vejo algo mais sério acontecendo. E para quem já é casado, eu vejo o relacionamento de vocês ficando ainda num patamar mais forte, tá? Essa pessoa te ama, você concretiza a felicidade para essa pessoa e estabilidade. Essa pessoa agradece muito por ter você na vida dele ou dela. Só erra por não demonstrar tanto. Mas eu vejo essa pessoa melhorando e demonstrando mais o que sente por você, meu amigo ou minha amiga, que está vendo esse vídeo. Forte, hein, pessoal? Qual é o conselho da espiritualidade para essa situação de vocês aqui? Salve, Mãe Açã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, a espiritualidade fala que ele ou ela quer se casar com você. Para quem não é casado, essa pessoa quer se casar com você. E para quem já é casado, essa pessoa quer continuar casado ou casada com você. A espiritualidade é maravilhosa e é maravilhosa, né, gente? Sensacional. Bom, não esquece. Coloca três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Vamos lá, pessoal. Participe da promoção onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, ao sábado, só até as 14 horas, tá? A resposta é no mesmo dia, o único canal que faz isso. Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Meu site é o ciganoigo.com.br Tá na descrição do vídeo aí, dicas de banho, orações e simpatias, testadas e aprovadas, hein, pessoal? Não perde tempo, não. Vale a pena conferir. Pra você do cristal vermelho, como ele ou ela está encarando o seu silêncio? Eita! Vou ler primeiro pra vocês que já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noivo. O sete de espadas fala pra gente o seguinte. O seu silêncio está incomodando muito essa pessoa. A ponto dessa pessoa bolar algum tipo de estratégia pra poder saber de você. Essa pessoa está buscando informações suas. A ponto até de ficar escutando fofoca, de pedir palpite aos outros. É um ser humano que hoje planeja te surpreender. Essa pessoa está com mais compreensão das coisas. Essa pessoa faz planos em relação a você. Independente do tempo, da história de vocês, esse ser humano está muito incomodado com o seu silêncio. Essa pessoa sabe, tá? A importância que você tem na vida dele ou na vida dela. E tem a pretensão de trabalhar duro, trabalhar duro, pra poder superar algum obstáculo que vocês tiveram. Essa pessoa está desconfiando, ou está desconfiada, desconfiada, que você pode estar com alguém. Então, essa pessoa quer se mexer. Vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação. Gente, quando eu falo, acontece. É só você ver nos comentários aí. Muita gente já conseguiu, já passou pelo que eu estou falando. Claro, pra quem tem fé, né? Essa pessoa vai se comunicar com você. Vai te trazer algum tipo de notícia fresquinha. Até mesmo uma possível declaração. Onde o ser humano vai falar pra você a sua importância. A sua falta. O oito de paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que descobriu que, mesmo estando longe, distanciado, te ama. Essa pessoa te deseja muito. Na área sexual, essa pessoa nunca teve ninguém igual a você. E hoje, essa pessoa te vê de um ponto de vista diferente. E eu acredito muito numa transformação aonde vai fazer com que essa pessoa se movimente pra vir atrás de você. Vai ser uma realização pessoal que você que está vendo esse vídeo vai ter. O quadro de paus é muito claro. O quadro de paus fala pra gente que essa pessoa ainda vai ter momentos felizes com você. Tudo isso porque você está em silêncio. Então, essa pessoa está preocupada ou preocupada e vai se mexer. O seu silêncio trouxe uma compreensão pra essa pessoa do que ele ou ela sente. Então, essa pessoa vai se movimentar buscando ter uma harmonia com você. Essa pessoa quer fazer uma viagem ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Essa pessoa vem falar com você, pra poder trazer algum tipo de surpresa. Essa pessoa entende que o caminho natural é vocês voltarem a se falar, é vocês voltarem a conversar, é vocês voltarem a ter uma harmonia. dependente da história de vocês. Quatro de copas fala que essa pessoa está querendo mudar a vida dele ou dela nesse momento. E a mudança que essa pessoa quer é ter uma nova oportunidade com você. Por quê? Porque essa pessoa se arrepende de ter se afastado de você, de ter se separado, de ter passado ou feito você passar por coisas innecessárias. Então, o ser humano aqui não vai medir esforço para corrigir isso. Dois de paus. Dois de paus fala de superar desafios. Essa pessoa vai superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de energia que venha afastar vocês. Essa pessoa vai agir, gente. Vai agir. Não tenha dúvidas. Essa pessoa está com muita disposição para superar os obstáculos para vir até você. Cinco de paus. O cinco de paus fala que essa pessoa aqui hoje está levando a vida de uma forma totalmente errada. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa sabe, sabe que todos os conflitos que ocorreram entre vocês, ele ou ela foi a culpada. Por isso, não vai medir esforço para poder retirar da vida de vocês esse obstáculo. Essa pessoa sente a sua falta, vibra uma energia ainda, de vontade de saber de você, de voltar para a sua vida. Tudo porque você, meu amigo ou minha amiga, ficou em silêncio. E você conseguiu mexer com o psicológico dessa pessoa. Essa foi a leitura para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Para você que nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, preste atenção. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada com essa pessoa. É um possível novo amor. O seu silêncio, vocês estavam conversando com alguém, ou você já conhece essa pessoa, mas vocês vão ficar quietos ou quietos no seu cantinho ou quieta. Incomodou essa pessoa. A ponto de fazer essa pessoa planejar, vir até você. Essa pessoa vai tomar aí as rédeas dessa situação. Essa pessoa vai te procurar, já planeja, com mais compreensão das coisas e vai te propor alguma coisa. vai ter uma suposta declaração. Essa pessoa vai falar o que quer, o que deseja com você. Eu vejo essa pessoa te mandando uma notícia boa para renovar as coisas entre vocês. Se vocês não estavam tendo contato mais ou parou de ter contato do nada, essa pessoa vai voltar a falar com você, demonstrando um interesse, trazendo uma alegria. O oito de paus fala que essa pessoa aqui vai tentar te conquistar, vai te fazer um convite para vocês saírem. Existe um desejo sexual muito grande, vai se mover com rapidez a partir de agora, porque o seu silêncio faz com que ele pense que você pode estar dando oportunidade para outra pessoa. Essa pessoa vai tentar te seduzir. A situação de vocês haverá uma transformação. O que estava parado do nada vai começar a ter uma movimentação aonde você vai ficar muito feliz com a movimentação que vai ter. Vai ser uma alegria que você vai ter, vai ser uma recompensa. Por quê? Essa pessoa pode ser o seu novo amor, sim. E é uma pessoa que vai buscar uma harmonia, vai te valorizar como pessoa. Essa pessoa tem o objetivo de ter você, ter satisfação com você. E vai buscar essa total harmonia com você. E não demora. O quatro de copas fala que essa pessoa vai se aventurar, vai querer uma nova oportunidade, vai demonstrar o arrependimento de não ter aproveitado alguma coisa, algum momento ou algum convite que você fez. Eu vejo essa pessoa se mexendo, criando possibilidade de fazer as coisas diferentes. Eu vejo essa pessoa eliminando as dúvidas, tá? E demonstrando paixão, demonstrando desejo. O cinco de paus fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que passou por algum tipo de problema, de barreira, por isso que pode não ter dado a continuidade no momento que você queria. Só que agora ele ou ela está decidido ou decidida a investir em você e demonstrar realmente a verdadeira intenção dele com você ou dela com você. Legal, né? E pra você agora que está casado ou casada com essa pessoa, namora sério, é noivo, é noiva, essa pessoa aqui está incomodada ou incomodada com o seu silêncio. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que fica te analisando bastante, tá? Sabe que você não gosta de disse-me-disse, essa pessoa sabe que você não gosta de mentira, provavelmente essa pessoa te mentiu ou te ocultou alguma coisa, se arrepende bastante, está com mais compreensão das coisas porque você está em silêncio, você mudou a forma de tratar ele ou ela, essa pessoa vai sim se desculpar com você, vai te fazer um convite, vocês vão fazer uma coisa legal juntos, aonde essa pessoa vai se declarar, eu vejo essa pessoa pedindo desculpa, pedindo realmente um perdão por alguma coisa que eu te fez, eu vejo o relacionamento se equilibrando. O oito de paus fala que esse ser humano aqui te ama muito, tá? E vai lutar pra ter sua confiança novamente, essa pessoa vai tirar esse conflito e essa discórdia, vai demonstrar pra você um ponto de vista diferente, vai te dar razão em determinadas situações, vejo você ficando muito feliz com o que essa pessoa vai te falar, e o atrito, a situação que fez vocês brigarem ou vocês ficarem chateados um com o outro, acabando, vejo vocês conseguindo contornar algum momento aí de instabilidade. eu vejo planos acontecendo, momentos felizes, fertilidade pra quem quer ir, e vejo celebrações. Eu vejo você que tá vendo esse vídeo tendo recompensas e alegrias merecidas e harmonia no seu relacionamento. Você vai ser muito feliz ainda com essa pessoa, tá? Eu vejo o seu casamento ou o seu namoro indo para um patamar maior, eu vejo vocês conseguindo ter a realização de um sonho. Essa pessoa está na sua vida, tá? Para que você possa ter tudo aquilo que você desejava na sua área amorosa. Preste bem atenção no que vai ser falado pra você aqui. O Dois de Paus fala de muita paixão, de superação de desafios. Nenhuma vida a dois é tão fácil, tá? Então a espiritualidade fala que você também tem que ceder algumas coisas pra vocês ficarem bem. Fala pra quem está junto, tá? Seu relacionamento vai ter altos e baixos, só que essa pessoa vai sempre te levar a sério, tá? Esse relacionamento foi Deus que te deu. Então vai ser um relacionamento à medida que você for vivendo com essa pessoa, vocês vão se completando cada vez mais. Só que a espiritualidade só manda você tomar cuidado com brigas e com opiniões de familiares, de pessoas alheias. Só quem pode determinar o que vai fazer no seu relacionamento é você mesmo. Não escute tudo que pessoas que estão fora do seu relacionamento fiquem falando pra você, tá? Só quem sabe o que está vivendo, o que sente ou não é você mesmo. Entenda. A última palavra no seu relacionamento é você que tem que dar. Amanhã, Sam, manda te dizer isso. Então coloque três vezes o número sete e a palavra ativar nos comentários. Gostou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, você ajuda o crescimento, vai começar as lives. Participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Recado da espiritualidade da mãe, Sam, pra você. Dia de dar atenção pra família. Sabe essa pessoa que você tem como seu, como a pessoa importante da sua vida? dá atenção a essa pessoa, cuida de quem você ama, seja ela familiares, amor, amigos. Família é toda aquela pessoa que a gente convive e constrói e quer ficar do nosso lado. É aquela amizade que você construiu, é aquelas pessoas que você trazem pro seu ciclo. Essas são as pessoas da sua família, tá? Porque às vezes tem amigos ou amigas que te tratam até melhor do que familiares. família é tudo. A palavra família quer dizer tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que tá à sua volta. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL